Olá, federalzinhos da matemática, tudo bem com vocês? Vamos resolver hoje a questão 20 da prova da UBMEP, primeira fase, 2022, nível 3. Vamos para a leitura. Dois reservatórios ligados por um fino tubo em sua parte inferior contêm o mesmo volume de água com diferentes alturas, conforme mostrado na figura 1. Abrindo-se a torneira do tubo, a água escoa, de modo que as alturas das colunas de água se tornam iguais. O nível de água do reservatório esquerdo baixa x centímetros e o nível de água do reservatório direito sobe y centímetros, conforme indicado na figura 2. Qual é a altura h em centímetros da água em equilíbrio? Aqui nós temos várias alternativas. Então, vamos analisar aqui a situação. Eu tenho aqui o reservatório 1, tenho o reservatório 2, eles possuem o mesmo volume. Então, é como se fosse aqui, vou baixar aqui. V1, figura 1, é igual a V2. O volume da figura 1 é igual a da figura 2. E aqui, eu já posso fazer uma relação. Qual é? Eu vou colocar aqui, qual é a fórmula para calcular o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. Eu vou chamar a área da base de Bzinho, desse cilindro aqui, 1. E desse cilindro 2, eu vou chamar de Bzão, tá? Não vou nem colocar que é πr² da base, porque vai ser desnecessário. Eu vou cancelar mais na frente. Então, no caso aqui da altura, não sei se vocês perceberam, mas essa altura aqui, ó, desse primeiro cilindro, vai ser... Vou fazer a altura toda em função de H, que é quem eu quero saber. Vai ser, ó, aqui é H, só que ainda tem mais para cima, né? Tem quem para cima? X. Então, essa altura do primeiro cilindro vai ser, ó, esse pedacinho aqui, ó, que é H, mais esse outro pedacinho que vai ser X. Então, vai ser a área da base vezes a altura, que é X mais H. Tudo isso aqui vai ser igual a quem? O segundo cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Qual vai ser a altura? O H, né, vai até aqui e tem esse espaço aqui que é vazio. Quem esse espaço aqui? É Y. Então, a altura vai ser H menos esse espaço aqui que ainda está vazio, que é Y. Então, vai ser H menos Y. Aqui, a gente vai operacionalizar e eu vou deixar aqui esse Bzinho isolado no primeiro membro. Então, vai ficar Bzinho, X mais H, vai ser igual, aqui eu vou aplicar a distributiva, vai ficar BH menos Y menos BY, que é BY, tal que é. Esse X mais H está multiplicando no primeiro membro, vai passar para o segundo membro dividindo. Então, o Bzinho vai ser igual, aqui eu vou aproveitar e vou colocar logo esse B aqui em evidência. Então, vai ficar o B em evidência, BH dividido por B sobra H, BY dividido por B vai sobrar o Y. Tudo isso dividido por quem? Por X mais H. Então, nós temos aqui a nossa primeira relação, que é super, mega, importante. Agora, eu queria que vocês percebessem o seguinte, nessa segunda figura, vocês não concordam que a quantidade de água, pessoal, a quantidade de água, o volume de água, após abrir a torneira, vai ser igual ao volume de água recebido aqui no segundo cilindro? Com certeza, né? Para ter um equilíbrio, então, o volume de água que saiu aqui desse cilindro 1 vai ser igual ao volume de água que chegou aqui no cilindro 2, né? Então, esses volumes aqui, ó, eles são exatamente iguais. Então, daí dá para eu fazer mais uma relação. No caso desse volume aqui, né? A área da base vai ser a mesma, vou colocar aqui, né? A área da base vai ser a mesma, que vai ser Bzinho, e aqui é o Bzão. Então, vai ficar Bzinho vezes, quem vai ser essa altura? X, e vai ser igual a esse volume aqui, que vai ser a da base, que é B, vezes a altura, que vai ser Y. Aqui eu vou isolar o Bzinho. Então, o Bzinho vai ser igual a BY dividido por X. Então, já temos aqui uma outra relação. Agora, ficou super simples, pessoal. O que eu vou fazer? Vou utilizar aqui o método da substituição, e nessa equação, aonde tiver o Bzinho, eu vou tirar o Bzinho e vou colocar BY sobre X. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar... Onde tiver o B, eu vou colocar BY sobre X. Então, vai ficar BY sobre X é igual a BH menos Y sobre X mais H. Aqui, ó, eu já posso cancelar esse Bzão com esse Bzão. Então, sobrou quem? Sobrou... Aqui eu vou multiplicar, produtos meios vezes produtos extremos. Então, vai ficar HX menos XY vai ser igual a quem? A XY mais HY. Tá ok, pessoal? Quem termina em H, eu vou aqui, ó. Quem tem H vai aqui para o primeiro membro, tá? E esse XY vai vir para o segundo membro, só com o sinal trocado, né? Vai ficar HX menos HY vai ser igual a XY, tá negativo, vai passar positivo. Aqui o H eu vou colocar em evidência. Então, HX dividido por H dá X. HY dividido por H vai dar Y. Tudo isso, XY mais XY dá 2XY. Esse X menos Y tá multiplicando, vai passar aqui dividindo. Logo, a nossa resposta vai ser H é igual a 2XY dividido por X menos Y. Será que tem alguma alternativa igual a essa? 2XY dividido por X menos Y? Vamos ver, vamos ver. Sim! Então, a nossa resposta vai ser... Letra E. 2XY é dividido por X menos Y. Valeu? Vem com o federal e tudo vai ficar legal. Vem com o federal e tudo vai ficar legal.